Olá, Pai Jesus a todos aí do bairro dos Comerciários. Estamos aqui na rua Ivo dos Santos, com Alberto Fidelis, próximo aqui do número 225, com a equipe aqui da SAAI, setor de obras. A rua aqui está interditada e está tendo um trabalho aqui já há alguns dias, devido ao vazamento de esgoto e de água, tá certo? Então, só para esclarecer aí aos moradores aí do bairro, que esse probleminha aqui, provisório, que logo será resolvido aqui com a equipe da SAAI. Então, aqui ó, a gente pode ver aqui água vazando, encontraram aqui a manilha e esgoto, tá certo? Então, brevemente será solucionado aqui o problema, com a melhoria aqui para o bairro dos Comerciários. Querendo agradecer a atenção aí do pessoal da SAAI, pelo serviço que está realizando aqui no local, tá certo? Só para então esclarecer aí aos moradores do bairro dos Comerciários a obra que está sendo realizada de sanar o problema de esgoto e de água que estão com vazamento. Até logo, tchau, tchau!